É um ambiente que você pode criar muito. É um tema Brasil de uma necessidade real. Achei fantástico a questão do plástico inserido como mobiliário escolar. A utilização do plástico eu achei fantástica, muita coisa eu não conhecia. Realmente não é muito fácil trabalhar com injeção e com rotomoldagem. Eu acho que agora é o momento de a gente pegar todo esse material que a gente tem e trabalhar em cima dele. Muitas ideias e muita coisa na cabeça, com certeza.